Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Teongue Assistindo. Hoje eu vou dar 3 dicas de filmes que eu adoro, que estão disponíveis na Netflix, e vai desde suspense até aquele romance que a gente tanto gosta. Então se você tá procurando novos filmes pra assistir, fica aí comigo. E antes de continuar, eu quero tip-tip pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar, pode se inscrever sem medo. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é Interrompemos a Programação, um filme de suspense polonês da Netflix que conquistou muitos assinantes. A trama do filme acontece no último dia de 1999, onde o jovem Sebastian se tranca em um estúdio de TV armado fazendo dezenas de reféns. Seu objetivo é transmitir uma mensagem extremamente importante para o mundo todo. O filme foi lançado no Festival de Veneza de Sandras, onde foi muito bem elogiado pela crítica especializada, então com certeza é um dos filmes mais aclamados da Netflix em 2021. Ele não é baseado em uma história específica real, mas é inspirado em situações reais que já aconteceram com pessoas armadas invadindo programas ao vivo. Então se você tá procurando um bom suspense, fica a dica aí pra você. A segunda dica é O Informante, que traz o Joe Kinnaman como protagonista, ator que já esteve em séries de sucesso como The Killing e Hannah. Em O Informante, depois de se ver envolvido com narcotraficantes, Peter Kozlov, ex-soldado de operações especiais, é apanhado pela polícia e condenado a cumprir pena. A oportunidade de limpar o seu nome surge quando recebe uma proposta do FBI, se infiltrar como prisioneiro numa prisão de alta segurança para observar as movimentações do general, um criminoso de origem polaca que lidera uma perigosa gangue há anos em Nova York. Mas quando o plano não corre como previsto, Kozlov acaba metido num fogo cruzado entre criminosos e os agentes que prometeram protegê-lo, mas que agora parecem tê-lo abandonado. Além de Joe Kinnaman, o elenco também conta com a Anna de Armas e a Rosamund Pike que venceu o Globo de Ouro pelo filme Eu Me Porco, outro grande sucesso da Netflix. Então, O Informante, além de um pouco de suspense, é um filme essencialmente de ação, que vai ter muita porradaria, tiro e aquela coisa toda. Eu acho um ótimo entretenimento, principalmente pra assistir num final de semana. Então fica aí a dica pra você. Já a terceira dica dessa lista é Amor Garantido, filme de romance gostoso pra assistir, principalmente se você tiver a dois, e pra mim é um dos melhores filmes de romance da Netflix. Em Amor Garantido, para salvar seu pequeno escritório de advocacia, a série advogada Susan aceita pegar o caso de Nick, um cliente novo e encantador que quer processar um site de namoro que garante encontrar o seu amor. Mas à medida que o caso esquenta, também aumentam os sentimentos de Susan e Nick, um pelo outro. Amor Garantido é um filme clichê de romance, mas que irá lhe entreter, sim, pode ter certeza. Se você for de cabeça leve, como quem quer apenas uma comédia romântica para rir, chorar e se divertir, Amor Garantido é uma ótima opção. Pode me cobrar depois e falar o que você achou. Mas e aí, gostou dessas dicas rápidas que eu dei pra vocês aqui hoje? Quais desses filmes vocês vão ver e quais vocês vão deixar pra lá? Comenta aí pra gente saber. Aí eu quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te ver já já em um novo vídeo aqui no Teog Assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho